Essa moda vai falar um pouco da diferença da cidade e do campo, né, Luca? Isso mesmo, Lourenço, vamos se lembrar do nosso velho carro de boi. Sou pião de boiadeiro Fui criado na fazenda Alvorada na janela É sinal que a vida é bela E o café está na mesa Minha vida é no campo No lugar onde eu me encontro Essa é minha riqueza De vez em quando na cidade Eu percebo a diferença Quase ninguém se conhece De que vale ser primeiro Se o que vale é o caminho Meu carro de boa De manhã é companheiro Sou pião de boiadeiro Na fazenda eu sou inteiro De vez em quando na cidade Eu percebo a diferença Quase ninguém se conhece Tem gente que até esquece Do valor que vem da terra Todo dia Todo dia correria Meu carro de boa Meu carro de boa De manhã é companheiro Sou pião de boiadeiro Na fazenda eu sou inteiro Do valor que vem da terra Sem Server Se o que fazenda eu essencial